Fala meus amigos do YouTube, beleza? Como que vocês estão? Galera, ó, muita gente tá me perguntando como que você ganha uma grana viajando, como que você vai sobreviver viajando Dentro das muitas profissões que eu tenho aí, não me gavando, mas a gente tem algumas profissões, meios pra ganhar o dinheirinho Essa aqui é a que tá dando mais retorno, em termos, porque só depende da tua mão de obra, você não inclui muito material, né? Então aqui, ó, galera, ó, barbearia móvel, né? Então, pessoal, antes de mostrar pra vocês ali, que eu vou virar a câmera, uma parada bem interessante aí É que assim, ó, eu chego nos pontos de combustível, tento, né, falar com o gerente, né, pedindo a permissão e tal E o que eu sempre faço, assim, que tem nada muito certo, os frentistas, né, eu falo assim, ó, amigo, se quiser lá cortar o cabelo, dá pra você na faixa, né? Passam uns quatro cortes, cinco cortes aí pros amigos ali que são frentistas Eles mesmo, né, passam o cliente pra você, porque eles já avisam lá pra gente, ela já ajuda Ó, tem uma barbearia móvel ali, se quiser dar um corte de cabelo e tal, depois que abastece, muitos param pra pegar carga e tal Então é uma dica super interessante aí, né, seja gentil, educado, fale primeiro, né? O responsável pelo posto, não vai chegando e montando teu negócio que daí vai dar problema Então, faça isso daí antes e eu tenho certeza que você vai conseguir cortar cabelo, rodar o Brasil cortando cabelo Aí é uma forma de sobrevivência que a gente arrumou aí e tá dando super certo, beleza? Então agora eu vou mostrar um pouquinho pra você como é simples a barbearia Galera, ó, eu penso da seguinte forma, já que você vai fazer um negócio, faz um negócio bacana Então, tá vendo que tem um bannerzinho, né? Escrito barbearia móvel Lá na frente também, né, que eu tô num posto de combustível aqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Lá na frente também, tem a parte da... Que eu deixei um cavalete, né? Escrito barbearia móvel, mesmo esquema do banner Mas olha como que é simples minha barbearia, ó Um espelhinho ali, né? Tem uma cadeira, cadeira profissional Detalhe aqui, galera, ó Eu fiz um esquema Que eu tiro esse braço aqui Então pra entrar, né? Com o cabelo atrás lá Na cunha da vó Duas cadeiras Então é isso aí, ó Barbearia móvel Hoje eu comecei perto do meio-dia Já cortei seis cabelos A quinze reais Vai ficar rico? Não Nem a intenção, né? A intenção é ganhar um dinheirinho do diesel Ganhar uma alimentação Aí tá safo, né? Então tá aí Ah, e vocês perguntando também O que seria? Muita gente pergunta esses Né? Quadradinhos aí É tudo parceiro, apoiador Que tá dando uma força aí Uma forma também De ganhar um dinheirinho aí A galera consegue fazer uma propaganda Por cinquenta reais mês Cada quadradinho disso aí A gente faz uns vídeos, né? Então é os parceiros Que nós temos aí Então é isso aí, galera Espero que esse vídeo aí Seja Incentivador Que você possa Né? Ter uma ideia E ganhar um dinheiro aí Com a barbearia móvel Que é um jeito simples Prático E dá pra ganhar um dinheirinho aí Isso Eu garanto Porque eu tô fazendo isso na prática Né? Então A gente tá falando uma coisa com Né? Conceito Que dá certo Espero que você tenha gostado aí Deixa um likezinho Se inscreva no nosso canal Nosso canal tá Crescendo aos poucos aí Tá começando Né? Uma monetizaçãozinha Boa aí Ficharia Mas vai ajudar pelo menos Pro diesel Tamo junto aí Bagrinhas por aí É nóis Tchau 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 Tchau